Alô, alô, alô! Estamos de volta a mais cinco minutos de Direito Eleitoral. Na última aula, nós tratamos sobre as competências das juntas eleitorais e agora falaremos sobre as competências dos juízes eleitorais. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Oliveira. Vai lá e curta a página www.facebook.com.br barra concursos eleitorais. Recheadíssima de dicas para vocês, ok? Bom, então hoje nós vamos tratar sobre as competências dos juízes eleitorais, certo? Já falamos sobre as juntas, hoje sobre os juízes. Primeiramente, vamos a algumas características desses juízes. É importante que nós saibamos que os juízes eleitorais, eles são órgãos singulares, diferente dos outros órgãos que são colegiados, né? Então, nós temos órgãos monocráticos da justiça eleitoral com o papel dos juízes. É importante sabermos também que o juiz eleitoral, na verdade, ele é um juiz de direito que era emprestado de quem? Lá da justiça estadual, da justiça comum. Então, ele é convidado justamente para a justiça eleitoral para presidir as zonas eleitorais. Professor, zona não é junta eleitoral que tem um presidente que é um juiz de direito? Pessoal, lembre que a maioria das vezes nós teremos uma junta eleitoral que vai corresponder a uma zona eleitoral, né? Então, essa é a regra. Então, ele é titular de uma zona eleitoral e o juiz eleitoral, ele tem jurisdição nessa zona eleitoral. O TSE é jurisdição nacional em todo o território nacional, né? Os TREs têm jurisdição nos estados, né? Enquanto os juízes, ele vai ter jurisdição naquela zona eleitoral que ele vai presidir. Para concurso, o que vocês precisam saber? Que o juiz ele tem que servir no mínimo dois anos e no máximo quatro anos consecutivos. A letra da lei diz no máximo dois bienios, ok? Nós temos agora uma listagem de competências para tratar. Só que eu não vou ficar aqui, até porque o tempo não permite. Nós vamos falar das seis principais competências dos juízes eleitorais que você precisa levar para o dia da prova. As primeiras duas competências são... O juiz eleitoral pensa o seguinte, como que eu vou gravar as competências dos juízes? É só lembrar que o juiz ele fica mais... fica tete a tete com o eleitor, né? Então, lembra daquelas competências que ele faz juntamente com o eleitor. Grave esse macete, essa dica, que você não vai confundir com as outras competências. Então, o juiz eleitoral, ele determina a inscrição e exclusão de eleitores. Olha a palavrinha eleitor aí, próximo dele. Então, a inscrição e a exclusão de eleitores é a competência do juiz eleitoral. Além disso, é do juiz eleitoral a competência para registrar candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então, se falar de assembleia, legislativa, se falar de presidência da república, vice-presidente, senador, governador, não tem nada a ver com o juiz eleitoral. É candidato a prefeito, vice-vereadores, candidatos municipais. Então, a competência de registrar candidatos a cargos municipais é a do juiz eleitoral. A terceira competência muito importante é que o juiz eleitoral é responsável pela divisão da zona em sessões eleitorais, que é onde nós votamos. Então, é ele que faz isso. Além disso, ele pede títulos eleitorais, concede a transferência de eleitores, olha a palavrinha eleitores novamente. É responsabilidade do juiz eleitoral também, até 60 dias antes da eleição, designar os locais de votação, os locais onde nós vamos votar. Além de fornecer a quitação eleitoral para aqueles que não votaram. Por motivo o que? Justificado. Cuidado que a palavrinha motivo justificado, porque pode trocar por motivo injustificado. E tem que ser motivo justificado. E olha só a palavrinha eleitor novamente, então ele fornece também a quitação eleitoral, ok? São as principais competências, né? Na verdade, nós falamos aí 4, 5, 6, olha o número que eu errei aí. Vamos a um breve exercício. Dentre outras atribuições, compete aos juízes eleitorais, letra A, expedir títulos eleitorais e conceder transferência de eleitor? Olha a palavrinha eleitorais e eleitor. É essa, já é essa de cara. Constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede de jurisdição? Não, é TRE. Dividir a respectiva circunscrição e zonas eleitorais? TRE. Processar e julgar os crimes cometidos por juízes eleitorais? TRE também. E processar ou julgar o registro a candidatos às assembleias? Não, é cargos municipais? TRE nesse caso. Então, letra A. Muito obrigado, pessoal, e até breve.